Fiquei olhando o tristonho, a feira que levantava Meu amor me abandonava, deixando o rancho tão só Mudada no vingo baio, ela saiu galopando Só por lembrança deixando aquela nuvem de pó Enquanto aquela poeira para o céu ia sobindo Também ia destruindo os antigos sonhos meus Teu amor foi como pó, uma ilusão passageira Naquela nuvem de pó, eu vi o último adeus Daquele dia em diante, nunca mais tive alegria Mas porém todos diziam que ela ia voltar E quando o banho apontava, desceu a terra no passo Acabou caro no meu braço, me perdeu pra perdoar Mostrei pra ela a trapeira, que por ela foi deixada Tão triste e abandonada, sem compaixão e sem dó Levei até na estrada, relebrei o que ela fez E pela última vez, eu vi a nuvem de pó E pela última vez, eu vi a nuvem de pó E pela última vez, eu vi a nuvem de pó